O príncipe britânico Harry conta em seu novo livro como foi fisicamente atacado pelo irmão mais velho, também príncipe William, durante uma discussão em 2019. As informações são do The Guardian. De acordo com o jornal, a história do incidente aparece na obra Spare, que vai começar a ser revendida ainda esse mês, em meio aos conflitos na família real britânica. Harry escreve que durante uma discussão na cozinha, sua esposa Meghan Markle foi chamada de difícil, grosseira e ríspida por William, e que em seguida o irmão mais velho o segurou pela gola da camisa e o jogou no chão. Harry disse ainda que sofreu ferimentos na queda, porque a tigela do cachorro quebrou em suas costas. Ainda segundo o irmão mais novo, William pareceu arrependido e teria pedido desculpas após a agressão. A mais recente revelação sobre o tumultuado relacionamento dos irmãos é divulgada enquanto o pai deles, o rei Charles III, se prepara para a coroação em maio, após a morte da rainha Elizabeth II em setembro. Harry e Meghan Markle revelaram suas experiências na família real britânica em uma série documental da plataforma Netflix. De forma surpreendente, o casal resolveu abandonar a realeza e se mudar para os Estados Unidos em 2020. Na série, os dois atribuem grande parte da infelicidade às notícias racistas da mídia e ao assédio da imprensa sensacionalista. A mudança para o estado natal de Meghan, a Califórnia, os tornou impopulares no Reino Unido, onde são frequentemente retratados como egoístas. Em uma entrevista para as emissoras ITV do Reino Unido e CBS dos Estados Unidos, Harry afirmou o que quer uma família, não uma instituição. O príncipe também disse que deseja ter o pai e o irmão de volta.